Senhoras e senhores, eu trago para vocês uma possível previsão para um grande tsunami ou uma inundação global e é uma tendência para o que está se acontecendo. Ano após ano é meio que irrefutável que as cidades ficarão submersas nas águas. Talvez seja um conteúdo novo para você, talvez no seu mundo, no seu conhecimento seja algo que nunca se passou pela cabeça mas sim, senhores, as grandes capitais do Brasil e do mundo, as grandes metrópoles estão se afundando em água. Dia após dia, mês após mês, as chuvas torrenciais estão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais intensas, o volume de água está ficando cada vez mais grande e as cidades não só estão afundando no fenômeno da liquefação como também estão sendo destruídas. Então, basicamente, eu não dou mais do que uma década para a maioria dessas cidades grandes capitais estarem debaixo de água. E, claro, como não podia faltar, mais uma vez, o desenho satânico dos Simpsons, que, na verdade, a elite mundial é que repassa as ideias, decidiu mostrar qual é o futuro dessas grandes metrópoles. Então, olha que coisa interessante. Está aqui a Marge e a Lisa. Elas estão vendo uma exposição e aqui está escrito Global Warming, ou seja, é um tipo de problema global, um tipo de guerra global. War seria guerra, mas aqui é tipo um alarme global. Aí a Lisa, ela olha para isso aqui e pensa assim, vou apertar esse botão. E quando ela aperta o botão, olha o que acontece. As cidades são inundadas com água e ainda mostra o que vai acontecer com as pessoas. É óbvio que os grandes cataclismos que estão acontecendo agora podem ser, sim, interferência de armas secretas que vêm de governos ocultos. Eu não descarto essa possibilidade que eles utilizem armas, mas eu nunca vi um governo atentar contra o próprio governo. Um reino dividido não subexistirá. Então, se você pega, por exemplo, o governo de São Paulo que manda em tudo, você pega lá o Paranáutico Central, pega lá os manda-chuva que servem às trevas, para que eles vão destruir São Paulo? Não faz sentido. Então, basicamente, eu acredito que boa parte desses grandes cataclismos sejam fenômenos da natureza e sejam em satisfação do Criador. Então, nós vamos falar sobre esse fenômeno e sobre essa mensagem subliminar que foi repassada pelo desenho dos Simpsons. Mas, primeiro, eu preciso dar um recado para vocês que é extremamente importante. O conteúdo prêmio foi aberto novas vagas. Nós ficamos aí com o carrinho fechado. Eu, periodicamente, libero 20 vagas. Não é algo aberto para todo mundo. Eu seleciono muito bem quem vai ser os meus alunos. E nós, de tempos em tempos, abrimos o carrinho e liberamos apenas 20 vagas para as pessoas que desejam desatar as amarras do sistema e deixar de ser escravo e subserviente do governo. Então, você encontra essa informação lá no nosso Telegram. Eu já mostrei estudos de casos de alunos que obtiveram sucesso. Tem uma porrada de estudo de caso. E eu publiquei que as vagas seriam abertas dia 1º do mês 3, que é justamente quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Falei um pouco sobre o assunto, o que as pessoas irão receber. Inclusive, esse assunto, que eu não posso nem citar aqui em vídeo, não posso nem falar, porque da última vez deu mó bafuar no YouTube, porque eu simplesmente falei sobre isso aqui e eu simplesmente falei sobre isso aqui. E esses dois conteúdos, que são os conteúdos talvez dos conteúdos mais importantes para a sua vida, estão presentes no conteúdo prêmio, fora o conteúdo empreendedor, fora o meu contato pessoal. E aí foram abertos 20 vagas, só que já foram preenchidas 4 vagas, pessoal. Então, aqui eu fiz uma atualização para as pessoas. Eu estou gravando esse vídeo mais ou menos entre 1 e 2 horas da tarde. E eu fiz uma atualização mais ou menos próximo do horário de meio-dia e 4 vagas já foram preenchidas. Então, nós só temos 16 vagas, não é mais 20 vagas. Inclusive, eu já até atualizei lá a página. Só temos 16 vagas e você conta com o testemunho dos alunos. Então, o que era para ser 20 vagas, agora são apenas 16 vagas. Você conta com o meu suporte pessoal. Três anos que você vai ter acesso ao conteúdo e suporte pessoal. O suporte pessoal, você vai conversar diretamente comigo. E outra coisa, você tem e-books, videoaulas com passo a passo informativos, material de apoio, grupos de apoio. É um dos melhores cursos para você dar uma guinada na sua vida. Seja homem ou mulher, você pode estudar pelo computador, pelo celular. Não tem problema, tá? Basta que você tenha uma internet aí para você poder estudar. Está aqui embaixo, o primeiro link na descrição. E verifica se tem vaga. Porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que você esteja vendo esse vídeo posteriormente. Pode ser que as vagas já estão, assim, acabando. Então, você verifica se tem vaga, se for do seu interesse. Pois bem, falado disso, vamos voltar aqui ao assunto. Porque é algo extremamente importante. Eu preparei uma série de conteúdos para trazer para vocês. Agora, por que o Criador mandará essa destruição ao mundo? Eu já trouxe, eu já trouxe inúmeras vezes aqui no canal, trouxe inúmeras vezes problemas que estão acontecendo no mundo. Eu já falei sobre, por exemplo, a chuva em Goiânia. Olha o nível da catástrofe da chuva em Goiânia, pessoal. Olha o nível da catástrofe. Olha lá. Isso aqui está acontecendo em Goiânia. É o que eu falei, ano após ano, a chuva nunca se ouviu falar em uma chuva tão intensa e forte como essa. Eu já trouxe esse vídeo no canal. Olha para você ver como é que está a chuva. Impossível de sobreviver se cair aí dentro. Eu já falei sobre o recuo do mar. Isso aqui não é uma boa coisa. E sim, é um presságio de coisa ruim. Inclusive, os caras pegando peixe, porque o mar está recuando tão rápido que nem os peixes estão conseguindo voltar para o próprio mar. Incrivelmente. Falamos sobre o vulcão no Havaí, que entrou em erupção. E aí tem uma coisa importante. Chuva em Capitólio. Capitólio é uma represa. Choveu tanto que essa represa alagou. Então, olha como é que ficou a situação lá em Capitólio. Para vocês terem mais ou menos uma ideia. O que eu estou tentando explicar para vocês é que as chuvas são absurdas. Aqui, o mar secou aqui em Pernambuco. Está vendo? O Pernambuco lá. Se você for na praia de Pernambuco, o mar recuou lá. Olha só. O mar recuou. Os barcos ficaram todos encalhados aqui. As pessoas estão caminhando aqui no mar. O mar recuou. E ao mesmo tempo que o mar recuou em Pernambuco, nós temos também, pasme os senhores, o deserto no Oriente Médio virando o mar. Ao mesmo tempo que no Brasil o mar está recuando e algumas regiões do mundo o mar está recuando, regiões no mundo que era deserto agora estão se transformando em mar. Então, aqui é uma região no Oriente Médio, onde praticamente está sendo inundada com água. Uma região que era seca. Eu já trouxe falando sobre isso aqui. Já tem regiões que estão reflorestando com floresta, que está nascendo um mato. Mas olha o nível da água. Olha o nível da água. Regiões que eram secas, que eram desérticas, estão se transformando em regiões com água em abundância. Então, está se transformando em água, em mar. E aí nós temos também, basicamente, aqui um compilado de imagens que mostra as regiões do Oriente Médio que basicamente estão se inundando, estão ficando com água. Então, assim, o mundo está realmente trocando de eixo. Regiões que eram frios, vão ficar quentes. Olha o nível de água que foi aqui. Olha aqui. Basicamente, lá no Oriente Médio, cobriu a água, cobriu o caminhão. Tem carros aqui de cabeça para baixo. Isso foi o que aconteceu lá no Oriente Médio, pessoal. Então, a coisa não está de brincadeira. Aí você se pergunta, pô, as pessoas estão acordadas para os eventos que estão acontecendo. As pessoas querem mudar de vida, né? Pois é. Irmão, eu trago esse vídeo aqui de brinde para vocês, para vocês verem o podre que é o ser humano. O podre que é o ser humano. Isso aqui é o seguinte. Deixa eu só colocar o som aqui para ficar fácil de vocês verem. Olha que coisa absurda. Olha só que coisa absurda, tá? Aqui é o seguinte. Essa mulher, ela separou do marido para poder ir para o carnaval. Ela traiu o marido no carnaval. E depois que o carnaval acabou, essa mulher diz ela estar arrependida e quer voltar para o marido. Aí ela está indo até o marido, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a imagem para vocês aqui, tá? Só para vocês terem mais ou menos aí uma ideia. Olha só. Está vendo? Aqui é um brejo, tipo um esgoto, céu aberto, tá? Ela vai passar no esgoto, ela até pisa no esgoto lá, ó. Meu, chega a ser nojento isso aí. E aí, basicamente, ela vai na porta da casa do marido, bate na porta do marido. E você vê ela caminhando de boa, não estava chorando, não estava nada. Aí quando chegou perto do marido... Ela chega perto do marido, bate na porta. E começa a fingir que está chorando, que está arrependida lá. Ou seja, vai para o carnaval. Olha para você ver, trai o marido e depois quer voltar para ele. É inacreditável, meu irmão. Trouxa é o cara que acredita. Trouxa é o cara que volta. Ela batendo na porta para voltar para o marido. Aí eu faço uma pergunta para vocês. É mais agradável viver ao lado de um demônio ou de uma mulher como essa? Não estou generalizando e dizendo que todas as mulheres são assim. Existem boas mulheres. É difícil de encontrar? É. Mas existe. Agora, a pergunta que fica é... Se tivesse que escolher entre um demônio e uma mulher, qual classe de demônios que você queria ter do seu lado? Porque, meu irmão, para uma mulher te trair... Não, sério. Ela te abandona. Ela vai pular carnaval. Ela vai dar a busanfa para todo mundo. Eu não sei quem é o corajoso. E aí, depois de toda essa lambança, ela quer voltar para o marido. Não, eu estou arrependida. Ela faz todo o percurso feliz. Pois é, meu irmão. É o que eu digo para vocês. O diabo é o pai da mentira. E o diabo e a mulher têm boa semelhança. Então, esse é o nível intelectual, moral e ético que compõe não só a nação brasileira, mas o mundo. A diferença da nação brasileira para o mundo é a maneira que se é propagada a maldade. Igual eu trouxe um vídeo da Alemanha. Se você não assistiu, é bom. Você vê uns vídeos anteriores aí para você ver como a Alemanha está indo para o ralo. Então, basicamente, as pessoas se tornaram verdadeiramente imbecis coletivo. As pessoas não raciocinam. As pessoas não conseguem mais fazer associação. As pessoas são verdadeiros animais. São verdadeiros primatas. As pessoas perderam a intelectualidade. Perderam o senso crítico. Sem brincadeira, meu irmão. É mais puro você viver na selva, na natureza, do que com a humanidade. E aí, basicamente, a mulher quer voltar para o marido. Aí eu falo para vocês. Por que será que o Criador manda o dilúvio? Por que será que o Criador manda o apocalipse? Por que será que o Criador manda a destruição ao povo de Israel? Mas é claro. É claro. Esse povo faz isso. Meu irmão, o Criador, ele não quer que você vire um retardador, puxa saco, que fica puxando o saco de Deus o tempo todo. Se Deus quisesse que alguém puxasse o saco dele, ele criava uma raça só para puxar saco. Ó, poderoso. Não é. Deus não precisa de nada. Você já parou para pensar que o Criador dos céus e da terra não precisa de ninguém, não precisa de anjo, não precisa de atmosfera, não precisa de nós seres humanos, não precisa de nada. Agora, o Criador, ele fala assim, ó, viva sua vida, eu lhe entrego a liberdade, só não faça merda. Só não faça merda. Porque a merda que você fizer, você não vai destruir o Criador. Você não vai enfraquecer o Criador. A merda que você fizer, ela vai se voltar contra você e contra a sua geração. Por isso que as pessoas sofrem. Porque, já ouviu falar sobre maldições enquebradas? Pois é, meu irmão, se você vive fazendo merda, é capaz de seus filhos pagarem pelas suas merdas também. Então, basicamente, o que eu estou tentando explicar para vocês, não é maldições enquebradas, não é maldições hereditárias. O que eu estou tentando explicar para vocês é que a humanidade está nessa lambança. Eu trouxe um vídeo sobre um cara que estava julgando o óleo industrial em outras pessoas. Então, assim, a coisa está ficando sinistra. A coisa, ela está beirando a insanidade. E aqui, quando você vê, uma pequena previsão, aí você vai me dizer assim, gordito, gordito, o senhor está exagerando. Sabe, o senhor, você é um cara que exagera. Você é um cara que, meu Deus, você... Eu vou te dizer, você é um cara que exagera. Você é um cara que exagera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Faça a busca no patinho, ok? Fez a busca no patinho? Eu acho que... Nossa, agora eu esqueci a palavra. Será que eu esqueci... Ah! Olha só. Faça a busca no patinho. O que que você... Pera aí que eu coloquei errado aqui. O que que você acha que aconteceu com civilizações antigas, campeão? Elas foram submersas na água. Civilizações antigas foram submersas na água. Você pega lá, por exemplo, regiões na Europa. Você começa a fazer uma escavação. E você descobre que existem prédios abaixo. Prédios foram construídos em cima de outros prédios. porque simplesmente a Europa ela afundou. Olha como é que essa casa aqui afundou. Agora, como é que uma casa dessa afunda? Como é que essas regiões aqui afundam, hein? Como é que pode uma coisa como essa aqui acontecer, ó, afundar? Não, você tá exagerando. Isso aqui, ó. Olha só. Uma porta dividida na metade porque afundou. E eu, estando na Europa, eu cheguei a presenciar com os meus olhos que a Terra há de comer a presenciar isso aqui. Cheguei a presenciar portas gigantes, janelas gigantes e tudo mais que você pode imaginar. Aí eu digo pra vocês tudo isso foi erradicado. E aí nós temos um efeito chamado liquefação. É o efeito chamado liquefação. É tanta água com tanta vibração que as coisas afundam. Olha aqui, ó. Esse aqui é o efeito liquefação. Eu vou resumir em poucas palavras. O fenômeno da liquefação, olha aqui, ó. Rio secando, como secou também algumas partes de Veneza, lá onde passam aqueles barcos culturais e tudo mais. O recuo dos rios é o fenômeno de liquefação. O que acontece com o fenômeno de liquefação? Afunda. As coisas afundam. Ó, fenômeno de liquefação. As coisas tendem a afundar. Tendem a afundar. Então, assim, é algo extremamente raro raro de acontecer. Pouco estudado pela ciência, mas convencionalmente é algo que vem acontecendo. É o famoso fenômeno da liquefação. Onde as coisas vão afundando. Então, as cidades, elas vão afundando. Hoje, você fala assim, ah, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Esse cara aí tá exagerando. Não sei o quê. Hoje, você me chama de louco. Mas amanhã, você dará razão para as coisas que eu estou falando. Então, olha só. Me chega aqui. Ok? A Marge e a Lisa. Aperta-se o botão pra ver o experimento. E tá escrito, ó, Global Warming, tá? É como se fosse um alerta global. Olha lá. A Lisa clica. Se enche de água. Perceba que a cidade, ela tá se enchendo de água. E o que que nós vimos aqui? Inundações em Capitólio, inundações em... Tudo quanto é região do Brasil, inundações. E junto com as inundações, as cidades vão pra baixo e as pessoas vão pro ralo. Mais uma vez, mais uma vez, uma previsão assertiva. Aí, eu digo pra vocês, não é pra vocês terem medo que o mundo vai acabar amanhã ou que vai acabar daqui a 30 dias, um ano. Não é assim. Os eventos que acontecem, eles seguem uma ordem cronológica, uma ordem linear e exponencial. Cada ano que se passa, os eventos ficam cada vez mais intensos. Então, você imagina que hoje o governo ainda dá conta de resolver os problemas. Mas daqui é dois, três, quatro... Por que que você acha que o governo quer destruir a sociedade? Quer reduzir a população? Porque o governo sabe que vai vir a catástrofe. E eles não tem como resolver a catástrofe. E se bilhões de pessoas começarem a sofrer essas calamidades, essas pessoas vão se voltar contra o governo. E aí, o governo vai cair. Então, é melhor que tenha menos pessoas pra atrapalhar o governo. Isso é um consenso mundial. Por isso que eles querem reduzir a galerada toda. E tá lá, ó. Então, esse é o fenômeno. Aí, quando eu falo pras pessoas saia das capitais, saia das metrópoles, os caras acham que é brincadeira. Não, tem que morar no mato mesmo. Porque, basicamente, as grandes metrópoles colocam na sua... Eu vou colocar outra coisa. Eu vou fazer uma outra pesquisa. Nós vamos fazer uma outra pesquisa. porque se eu não ensinar a você, você vai cometer os mesmos erros do passado. Cratera aberta por conta de chuva. Olha só. Cratera aberta por conta de chuva. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Olha, tá vendo isso aqui que vocês estão enxergando? A chuva, quando ela é drenada pela terra... Essa aqui não é nem uma imagem tão boa. Essa aqui é uma imagem boa. Deixa eu pegar aqui. Uma excelente cratera. A chuva, quando ela é drenada pela terra, ela passa, primeiramente, pelos veios de água. Mas, quando a chuva é drenada pela terra e tem tanta chuva, mas tanta chuva, mas tanta chuva, que essa chuva que está entrando na terra, ela começa a lavrar a terra. Nas primeiras camadas, não ocorre acúmulo de água. Mas, conforme vai chovendo, vai ocorrendo acúmulo de água. E esse acúmulo de água vai descendo pro lençol fluviático ou pras veias d'água e vai gerando bolsões de ar. Aí você passa com o seu carro, dirigindo o seu carro numa boa, e quando você se depara, a pista inteira desmorona. Por quê? Porque tem um grande bolsão de ar aqui. A terra que estava abaixo da pista foi lavrada com a chuva. Ou seja, conforme vem a intensidade da chuva, basicamente, a chuva vai lavrando a terra, gera um bolsão de ar, esse bolsão de ar, qualquer vibração, ele é sucumbido. Por isso que regiões são devastadas num tapa, num tapa, e vem sempre depois da chuva. Geralmente, já estava seco, geralmente, não tinha chuva e a coisa vem de uma vez. Então, isso aqui acontece. Olha só, lavrou, gerou um bolsão de ar e a vibração fez com que gerasse essa cratera. Então, estou tentando explicar para vocês que ainda temos esse grande problema, que o cara está dirigindo o carro dele e, de repente, o carro do cara é engolido, é engolido por um buraco gigantesco. Agora, imagina as grandes capitais. Imagina as metrópoles, um prédio de 20 andares. Imagina se está morando em Belo Horizonte, se está morando na capital de São Paulo, em Curitiba. Imagina se está morando numa metrópole. Imagina que todo ano tem inundação. É igual o balneário Camboriú. Toda hora tem inundação naquele lugar. O que você acha que acontece com o lençol fluviático ali embaixo? Ele começa, a água começa a ser lavrada e começa a se gerar bolsões de ar. Esses bolsões de ar vão gerar crateras que, no futuro, você vai estar dirigindo o seu carro, você vai falar assim, uma lombar, uma lombada, e quando você passar, você vai se assustar com o buraco. Isso é algo comum. O cara está dirigindo o carro, olha o tamanho do buraco. Aí eu te faço uma pergunta. Você, telespectador, que está assistindo esse canal aqui, onde foi parar a terra que estava compactada, socada, para fazer essa pista? Onde foi parar a terra? Cadê a terra que cobria esse lugar aí? Aí eu vou explicar novamente. A chuva lavra a terra. A chuva intensa ela lavra a terra. Não é à toa que na Bíblia Jesus Cristo mesmo diz sábio é o homem que constrói a sua casa numa rocha, porque a chuva lavra a terra. Então, basicamente, olha só, esse buraco todo, a chuva lavrou a terra e gerou um bolsão de ar. Quer ver? Olha outra coisa. Nova Nova York está afundando. Deixa eu ver se eu vou achar isso aqui. Deixa eu ver. Olha só. Cidade deixa eu colocar isso aqui para ver se vai rodar aqui pelo menos uma vez aqui. Vamos lá. Olha só. Cidade dos Estados Unidos está sendo engolida pela terra por conta da intensa atividade agrícola. Ah, meu irmão, vai chupar coquinho na casa do cacete, né? Deixa eu pegar aqui a outra. Nova York está afundando, mas deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Basicamente a mesma coisa, chuvas intensas estão gerando bolsões de ar. Esses bolsões de ar estão fazendo a cidade lentamente ir para baixo. Assim como aconteceu na Europa no passado. Ou seja, as metrópoles têm data para acabar. Por isso que as políticas públicas de todos os países é sempre contra o povo. porque vai vir uma catástrofe que vai fugir sem precedentes de qualquer coisa. E o governo não vai dar conta de resolver. Então o governo acha que reduzir a população é a melhor maneira de resolver o problema. Você está entendendo? O governo só tem solução maravilhosa. Então, voltando aqui para a gente poder finalizar esse vídeo aqui, só para vocês poderem entender. Então, isso aqui só demonstra para vocês aquilo que a elite mundial já sabe. As cidades vão afundar conforme vem a intensidade das chuvas. Prédios vão desmoronar, crateras irão aparecer, buracos, o fenômeno da liquefação. E isso é só o primeiro estágio. Porque a coisa vai ficar tão sinistra, mas tão sinistra que as chuvas vão cobrir as casas. Então, o que eu sempre falo para vocês é procure regiões altas para morar? Regiões montanhosas, regiões que sejam de pedra. E sempre onde você for morar, tome cuidado com o deslizamento de terra, com tudo. Porque as coisas estão acontecendo sem precedentes, os fenômenos estão acontecendo sem precedentes. Agora, como que você mora em regiões afastadas se você não tiver um planejamento, não tiver uma estrutura financeira? É o que eu falo, o sistema quer você subserviente e escravo. É isso que o sistema quer, quer que você seja carteira assinada, pega um busão lotado, depois você encontra uma piguete, tenha um filho, separe, vire uma emissor, pague pensão, e se foda no sistema. O governo gosta disso. O governo gosta de pessoas ferradas, de pessoas que não vão conseguir levantar moral para lutar contra o governo. Por isso eu digo, o sistema patriarcal bíblico, ele é o melhor sistema que existe. Faz com que o homem seja rico e próspero, faz com que o homem se prepare para as grandes guerras, o homem seja o provedor, a mulher educa a família, toma conta da casa, os filhos amparam o pai e a mãe, o pai não trabalha longe dos filhos, ele trabalha sempre home office próximo da família. e sabe, então assim, depois você procura a sociedade amiche, só para vocês terem uma ideia mais ou menos, vamos só finalizar isso aqui, eu vou colocar aqui, sociedade amiche, só para vocês entenderem aqui, olha só, amiche, deixa eu ver aqui, olha só, espero que as imagens sejam condizentes e sensatas, olha só, isso aqui é o seguinte, um grupo de cristão lá nos Estados Unidos, eu só esqueci o lugar que os caras moram, mas um grupo de cristão nos Estados Unidos, eles cultivam, eles plantam, eles vivem a vida deles sem a interferência do governo, vê como que a mulher se comporta, vê como essa menina aqui, ela usa uma roupa cobrindo todo o seu corpo, inclusive o véu, e olha como os homens eles se cobrem também, eles se dão ao respeito, e essa aqui é uma família de amiche, está vendo, você vê aqui o pai, você vê duas filhas e dois filhos, aqui, uma família de amiche, o pai e a mãe, um, dois, três, quatro, cinco filhos, isso é o sensato, isso é o correto, e sempre, sempre assim, olha essa família, você tem o pai e a mãe, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, três, seis, sete, sete crianças, tudo que o governo detesta, você ser autossuficiente, você não depender do governo para nada, você morar na roça, você ter vários filhos, e você seguir as leis de Deus, mas tudo que o governo detesta, e esses são os amichos, esses são os caras que são os amichos, lá nos Estados Unidos, eles andam de carroça, eles não usam o sistema, não usam o sistema, inclusive, eles para andar na rua, eles andam de carroça, não usam o sistema, aí eu vou te fazer uma pergunta, você acha que tem, tem, tem uma criança trans aqui, nessa família? filha? Não, ah, mas a criança não pode escolher, é muito simples, meu irmão, os professores obrigam você, a dar o seu forebis, quem foi que disse, que você quer ser, meu irmão, é o que eu sempre falo, isso aí, eles colocam, eles implantam, uma sementinha da dúvida, na sua cabeça, eles vão implementando, um feminismo veneninho, que vai florescendo, na sua cabeça, olha a diferença, olha isso aqui, isso aqui que é a família, dos caras felizes, se virando, está vendo, essa é a diferença, está vendo aqui, mulher levando uma torta, para fazer uma confraternização, isso aqui, olha lá, está vendo, os caras mais velhos, que são dos amichos, está vendo, isso aqui que é a confraternização, os homens para trabalhar, todo mundo se vestindo bem, todo mundo se vestindo bem, olha a diferença dos caras, meu irmão, olha a diferença dos caras, agora, eu não posso nem digitar a palavra funk, aqui no Google, porque vai aparecer coisas, que vão me impedir, de publicar esse vídeo, vai me aparecer, então o povo condena isso aqui, pois é, aí eu digo para vocês, o sistema patriarcal, bíblico, é um sistema, que torna o homem forte, a ponto de bater de frente, com o governo, e se o cara, começar a viver em comunidade, fazer um amor chave, aí que fudeu, o ódio borogodô do governo, uma comunidade, de 20 patriarcas, num lugar, bem selecionado, meu irmão, a coisa muda completamente, então o governo, ele tem medo, o governo tem medo, da pessoa, que sabe, sabe lutar contra ele, que não vai se entregar, agora, as pessoas, elas, basicamente, elas, elas não entendem, que é isso, vai falar com as pessoas, se você julgar, julgar na escola, ó professor, faz um trabalho, sobre os amish aí, na escola, eles vão retornar, eles vão falar, que eles exploram da mulher, e vão inventar, um monte de desculpa, cara, vão inventar, um monte de desculpa, porque assim, a sociedade, bom mesmo, é você ser travesti, com 30 anos de idade, ó, ó, e isso que é gostoso, agora, ter 5, 7 filhos, morar na roça, morar no meio do mato, plantar, e não depender do governo, ah, isso aí é malvadão, percebe a verdadeira inversão de valores, por isso que eu repasso meu conhecimento para vocês, na esperança, que vocês se tornem pessoas melhores do que vocês são, tá bom, pessoal, as vagas já vão se encerrar do conteúdo prêmio, já foram, ó, 4 vagas, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que venham mais, então, se você quer garantir as suas vagas, na descrição aqui do vídeo, tá, você vai poder participar, e garanta as suas vagas, que não sabemos quando iremos abrir novamente, tá, periodicamente eu abro novas vagas, mas é importante que você aí, já garanta a sua vaga, para você poder empreender, desatar as amarras do sistema, até mesmo para você concluir os seus objetivos, porque para morar no campo, precisa de dinheiro, meu irmão, quando a gente fala em roça, a gente está falando de 300, 400 mil, para você morar no meio do mato, isso é um dinheiro, que você não consegue alcançar, como carteira assinada, tá, então isso aí, já fica bem claro, para todos vocês, tá bom, bom, vou ficando por aqui, fique na paz. Tchau, 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 Tchau,